Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, está passando por um tratamento mais potente por conta da rejeição do transplante de rim. Segundo informado pela mulher do apresentador, Luciana Cardoso, pelas redes sociais, há dois dias a rejeição foi vencida. Após 53 dias internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Faustão receberá alta hospitalar neste sábado 13-4, de acordo com o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Notícia triste, a comunidade do K-pop está em luto pela perda da cantora e atriz Park Boram, que morreu aos 30 anos. A causa da morte dela ainda não foi revelada e a polícia investiga o caso. Pelo que se sabe, Park Boram estava trabalhando em um novo projeto. Seria a terceira dela em 2024. No início do ano, ela lançou duas faixas. A ideia era comemorar seus 10 anos de carreira como cantora de K-pop. Nos próximos dias. B 같rasse. Obrigado.